Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a tua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar posso acalmar Que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe O abraço meu Pois na tua vida Cuido eu Eu cuido Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa Em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco que eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Amém Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a ti, Jesus Jesus, perto quer estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. E eu, que me render e te adorar, tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. O vento da aflição, quero apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão. Minha vida é um barquinho buscando a direção. Descanso em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só penso esse mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Oh Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não deixo esse ar aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. O seu óculos e o seu silêncio, Senhor, seja a presença. Minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. Amém. 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 Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho amado Filho querido Eu te levantarei Filho amado Filho amado Filho amado Filho querido Filho amado Filho de Tuas forças e Te atrairei a mim E Te darei novas vestes, Filho amado Eu Te levantarei Restituirei Tuas forças e Te atrairei a mim E Te darei novas vestes, Filho amado Restituirei Tuas forças e Te atrairei a mim E Te darei novas vestes, Filho amado Eu Te levantarei Eu Te levantarei Filho amado Filho querido Eu Te levantarei Eu Te levantarei Filho amado Filho querido Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado Estou aqui pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar Diante de ti, pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui pra pedir perdão Pelas almas que ainda não buscam teu coração Te amar, por quem não te ama? Te adorar, por quem não te adora? Esperar, por quem não me espera em ti? Pelas almas que ainda não me espera em ti? Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui pra pedir perdão Pelas almas que ainda não buscam teu coração Pelas almas que ainda não buscam teu coração Te amar, por quem não te ama? Te amar, por quem não te ama? Te adorar, por quem não te ama? Te adorar, por quem não te adora? Esperar, por quem não me espera em ti? Te adorar, por quem não me espera em ti? Por quem? Por quem? Pelos que não creem eu Estou aqui Senhor Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Senhor Meu Deus Meu Deus Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Meu Senhor Aplauda o Senhor da sua vida Aplauda o Senhor da sua vida Espírito Santo, vim de orar em mim Espírito Santo, vim de orar em mim Espírito Santo, vim de orar em mim Vim de curar, vim de libertar Nossos corações de toda opressão Vim de transformar, incendiar Traz fogo do céu nesse lugar Incendeia a minha alma 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 Espírito Santo, vim de orar em mim Vim de curar, vim de libertar Nossos corações de toda opressão Vim de transformar, incendiar Traz fogo do céu nesse lugar Traz fogo do céu nesse lugar Incendeia a minha alma 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 Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Encernei a minha alma Senhor Encernei a minha alma Venha amor Senhor Espírito Santo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto